FUKUSHIMA FUKUSHIMA que veio trazer esse carinho e a brilhantar essa festa. Tudo bem seu FUKUSHIMA? Muito bem, muito obrigado. Estou muito impressionado de ver este evento, o campeonato de sumo aqui no Brasil. Este Toro Nagashi já tem uma história muito longa, de 58 anos, mas cada ano estamos celebrando muito bem e estou venindo para ver este Toro Nagashi esta noite. Que maravilha, né? E eu vi que o senhor entregou a premiação dos últimos a participarem, né? Ali. E o senhor ficou feliz? Sim, muito feliz, muito feliz. Muito obrigado. Obrigado.